oi pichote falando oficial blocks e eu to aqui em um game e esse aqui é um game e esse game aqui são as coisas que vão ta chegando ai pro pig ta bom no pig build mod vai ter umas coisas novas ai chegando vai ta chegando esses novos itens aqui o spawn desse pig aqui muito legal olha spugmon eita o que é isso spugmon galera spugmon spugmon aqui e também galera vai ta vindo essa portinha nova aqui que é a porta do barco lá do mapa do barco como é assim como se o willow subiu ai galerinha é muito legal o waze na verdade ta chegando também vai ta chegando essas duas cercas aqui olha que vão ser bastante úteis pra se eu quiser também né gente usa nessas coisas no mapa ó aqui é de luz e também vai ta chegando esse cofre e também vai ta chegando esse cofre e também vai ta chegando esse negócio que ta bem com chave inglesa legal né gente e também vai ta chegando essa nova chave então vai ta chegando essa nova chave a nova chave que a dobra já deu uma caminha ó vai ta chegando essa caminha aqui e vai ta chegando coisa aqui pra gente já um negócio da escada e também vai ta chegando esse bloco aqui ai vai ta chegando isso aqui e isso daqui a gente coloca a moeda lá no metrô gente e vai ta chegando esses outros blocos aqui muito legal né gente ta assim também vai ta chegando esses item ai vai ta chegando isso aqui também né que é bem legal e vai ta chegando o mesmo e vai ta chegando esse barrilzinho aqui ó esse barril e vai ta chegando esse barrilzinho aqui ó esse barril de plantas e tal, vai ter chegando isso daqui também né, para colocar os itens e tal assim a gente está me perguntando, a higiene vai mesmo chegar isso aí no Pig, sim galera, uma pessoa que é bem fã de Pig, fez esse daí, fez esse negócio aí de Pig e tal então ela fez esse mapa aqui de Pig, e ela fez esse mapa aqui de Pig, e ele vai ter, e também vai ter um, e também vai ter esse aqui para colocar né, e também vai ter chegando um novo NPC de Tangellapig eu acho, ou um novo NPC para matar os players, que é o Willow gente, a Willow, estou dizendo que vai chegar o Willow aqui, e também vai estar chegando esse Kindle Willow né, que é essa aqui, e também ó, vai estar chegando essa porta nova aqui ó, clica aqui, não me engano né gente, vai estar chegando essas coisas aqui no Pig, ó tudo isso aqui, e aqui pode ser os botes, ó os botes que podem sair para o seu mapa Galerinha, também se pode colocar esses bilhetes aqui, para fingir que é uma coleção de bilhetes em cada seu mapa E galerinha, eu gostei bastante da técnica do Pig Nens, que ele disse aí tá, ele disse que vai ter um negócio para a gente não perder mais o nosso mapa, porque tem um mapa que nós gostamos muito, e a gente está construindo um mapa novo, e a gente vai acabar perdendo o nosso, então, é bem importante isso, o Pig Nens pode ir tá falando aí para o Mieto e tal E gente, vai estar tendo, olha, o novo spawn de player, e o novo spawn de Pig, que vai estar mostrando a cabecinha da Pig, ó Isso aqui gente, é muito legal né, para fingir que tipo, você precisa pegar alguns papéis no seu jogo, para completar o seu mapa, gente, bem legal E vai estar chegando esses blocos aqui, que eu não sei para que que serve, isso aqui também E pessoal, o Minitum lançou uma imagem lá no Twitter dele, e era a imagem que vai chegar botes para nos pegar, se a gente passar na frente deles, muito legal né Tipo, vai estar passando alguns botes perto do Nona, eu vou chegar esse daqui né, que estava no mapa da refinaria Pessoal, essa aqui é dona refinaria, tá, e também vai estar chegando, bem, vai estar chegando a kite, vai estar chegando a kite E pessoal, agora o Minitum lançou, agora ele vai lançar cutscenes para o nosso mapa Tipo, a cutscene do final, a cutscene do começo Eu já tentei fazer aí uma cutscene do começo, mas não deu muito certo, porque eu não sei fazer cutscene direito Ó gente, isso aqui, esse spawn aqui serve para um Pig, sabe, é de outro Pig, gente É para os Pig, sabe, os Pig ficam de guarda na porta, aí você, aí isso é impossível do Pig, de você atravessar, entendeu Aí, então, pessoal, vou estar adicionando, se eu fazer o mapa, depois, quando isso aqui for lançado, eu vou fazer um tal de mapa aí Gente, eu estou chegando a essa mesa, com essa chave aqui, que eu estou chegando Podia estar chegando aí o novo item, né E aqui você pode, olha, pegar, aqui você pode colocar no seu mapa e escrever um bilhete, né Escrever um bilhete do que aconteceu no passado, antes da infecção, galerinha Sabia antes da infecção Então, esse foi o que foi isso E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.